Essa música é uma delícia, bicho! Dos meus parceiros Matheus e Cauã Oi! Como é? Às vezes acho que devia te dizer, às vezes Que te amo e que te quero, mas que cobre por Por essa noite vem morar aqui, aqui Tem gente que chega e mora Que muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde ir Nessa vida nada se leva No fundo todo mundo gera Um amor que venha pra somar Pra completar Pra cima, gente! Sim, gente! O nosso santo O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu O que nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu O que nem precisa rimar Oh, láiá! Reggae! E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo gera Um amor que venha pra somar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu O nosso santo bateu, bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu O que é meu e brisinha e o ar Olayá Tô escorada na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse caçom no cancho Já tô sem a vigésima saideira Já vi o meu desespero Eu me dou o volume da televisão Sabe que eu sou viciado Com o dedo tocado ouvindo o botão A terceira música me acabou Já tô lembrando da gente fazendo amor Tá tudo lá na mão Mas ele não tá docado Que eu sou viciado A terceira música é o nosso amor E o coração não aguenta E os dez por cento aumenta E isso me arrebenta Terceira música nem acabou Tô lembrando da gente fazendo amor Celula na mão, mas ele não tá tocando Se fosse ligação, não sou amor Seria amor Seria amor Celula, Celula, Celula Eu sou um troco, tem, tem E o coração não aguenta Esse jeito você me desmanda Cada frase que era doido e o dez por cento aumenta Eu sou um troco, tem, tem E essa volta me faz um bem e o coração não aguenta E o coração não aguenta Eu deixo você adormenta E isso me arrebenta Vai se preparando que eu não vou ter passinho Que acho que eu não sei o que aprontou Vou deixar parar, não vou fingir que não vim Já fiquei sabendo Do copo de cerveja Ofereceu pra aquela moça Senta na sua mesa Não venha me dizer que foi só por educação Eu sei que tá querendo me levar na conversa Essa vez se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando veja a morte a boca dela Fala na besteira no ouvido Como faz comigo tudo que eu preciso A ver se você faz amor comigo Como faz com ela Se quando veja a morte a boca dela Fala na besteira no ouvido Como faz comigo tudo que eu preciso Vê se você faz amor com ela Como faz com ela Se é melhor com ela Um copo de cerveja com delicadeza Ofereceu pra aquela moça Na nossa mesa Venha me dizer que foi só por educação Você que tá querendo me levar na conversa Você só pensa que realmente me interessa É saber se você faz amor comigo Como faz com ela Quando vejo amor da boca dela Na minha estrela no ouvido Como faz comigo tudo que eu preciso Vê se você faz amor comigo Como faz com ela Quando vejo amor da boca dela Na minha estrela no ouvido Como faz comigo tudo que eu preciso Vê se você faz amor comigo Como faz com ela Se ela é melhor com ela Saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Se lá não beija, morre a boca dela Fala besteira no ouvido, como faz comigo, tudo que eu preciso Saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Se ela é melhor com ela Saber se você faz amor comigo, como faz com ela? Mãozinha pra cima pra cantar nosso bom sucesso Balança, balança, de um lado, pro outro, você no fundo Ela se aberta, gente, mais de três milhões de acesso no YouTube Mas agora eu vejo, diz que estamos lá Aposentou o copo, não quer mais saber de algo Disse que parou, nunca mais bebeu Jurou pela vida, pela mãe, pela folga e pela dia Mas é muita tentação Vai de sapo e tá chamando, parra as festas e baladas Pra curar desse ilusão Vou por uma boa causa Toda jura feita será perdoada Pra todo mundo que diz que nunca mais ia beber Duvido, você não tomou a rua 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 Mas agora fez, diz que estamos lá Aposentou o copo, não quer mais saber de algo Disse que parou, que nunca mais bebeu Jurou pela vida, pela mãe, pela morte, pela dia Mas é muita tentação Vai de sapo e tá chamando, parra as festas e baladas Pra curar desse ilusão Vou por uma boa causa Toda jura feita será perdoada Joga pra cima, gente, vem comigo Quando a saudade maltratar Vai levando a boca que era sua Duvido, você não tomou a rua Quando ouvir no rádio um montão Quando o mar da esquina da sua rua Duvido, você não tomou a rua Quando a saudade maltratar Vai levando a boca que era sua Duvido, você não tomou a rua Quando ouvir no rádio um montão Quando o mar da esquina da sua rua Duvido, você não tomou a rua Bebe, viseira Eu ouvido, você não tomou a rua Duvido, você não tomou a rua Pode virar o copo, gente É muito chifre, doido Isso não leva a disputa Eu não quero te provocar Descobri faz um ano Estou te procurando prazer Hoje a parça vai acabar Hoje não tem hora de ir embora Hoje em dia ele vai ficar O momento é que estou feliz A chave que ganhou Não perdeu nada, acabei A certeza ele vai atrás Mas com outro que sim Sem casa ser ruim E você é a única opção E agora será que aguenta Pra sozinho Se sabia de tudo Se virar a culpa não é minha O seu prêmio que não vale nada Estou te sentindo em troca Se as malas afora e ele ainda sai chorando Essa confecção por amor se exige Você é a única opção E faça esse Soca prazer Estou te expulsando do meu coração As suas consequências dessa traição Iê, 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 iê Infiel Agora ela vai fazer o seu papel Daqui a pouco eu vou ser paz Sempre mais E aí você é a ela que vai enganar Você não vai mudar O seu prêmio que não vale nada Estou te entregando Leva, 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 leva As malas afora e ele ainda sai chorando Carrega essa visão Essa confecção por amor se exige Na sua mão você agora vai ter Não vai ter E faça esse Solta a voz aí Eu quero ver você morando No meu tempo Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição Iê, 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 iê Agora ela vai fazer o seu papel Daqui a pouco eu vou ser paz Se acontinar E aí você é a ela que vai enganar Iê, 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 iê Fiel Eu quero ver você morar No meu hotel Estou te expulsando do meu coração Assuma as consequências dessa traição Iê, 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 iê Nossa senhora Essa música é uma das que eu mais gosto da atualidade É de uma dupla chamada Zanetti Cristiano Seu polícia que eu separei recentemente Que paixão eu tô doente Será que o senhor me tem? Os vizinhos tão reclamando do voo e do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando O sol do carro Quando é a multa que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento Amado Coração Compreenda por favor O meu amor me deixou O meu amor me deixou Vai fazer o que agora É por isso Eu vou arrumar outro Vai arrumar outro Muito bem Nada de sofrimento É pra acabar com os piquinhos do Goiás Ai, gente Sucesso Pra você que encontrou seu passinho de vasos Tô virado já tem uns três dias Tô me abenço e eu jamais vi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez 3 de setembro, vaquejada de Sarrinho Ontem foi a despedida Tava lá em Sarrinho Tem Simone, Simbara, na vaquejada de Sarrinho Eu sosseguei O terror que os meus planos E o que eu tava procurando Eu achei A rocha assim Se quer se ver Eu sou pago em fé Eu vou ficar em casa Um manto de um pé E pedir comigo Um seu brigadeiro É só que Agora somos dois Um 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 Eu sosseguei Muntei a rota os meus planos E o que eu tava procurando Eu achei Se quer se lembra Eu sou pago em fé Quer curtir balada, janta E seu parceiro Vou ficar em casa Vou ficar em casa Mando Me 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 Hoje eu tô com roupa, bebê, o junto é excelente Vou ficar em casa, dando dinheiro Dividindo minuto, seu brigadeiro Essa vida, agora somos hoje A partir de hoje, sou homem, sou mulher Eu sosseguei, eu me casei 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 Me diz o que você quer de mim Fala que dá sentido saudável Que me ama mas não é verdade Quando eu olho você já sumiu O mundo desava e a picha caiu Eu sozinha chorando e sofrendo Por sua ausência De repente você aparece E o coração não obedece Vem pra sofrer, não quero te ver Sai da minha vida e vence e me esquece Oh, chome ou choma Deixe de drama Eu já tô pensando em escar Quando eu começo a acostar Aí você some Eu lembro meu nome O tempo com as mães não querem somar Desculpe desse jeito, assim não dá Drama Drama Oh, assim, assim, ó Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh O tempo com as mães não querem somar Canta comigo Eu te esperarei Nós sentaremos junto frente E de mãos dadas vão Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Os teus olhos não desiste, amor O teu olhar no seu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Vem com a gente Se me dá conta, eu regresso, para e penso Eu confesso Espero que o pé não esteja bom Não tem Não me olhe Hoje abri essa porta A gente te riu Se você for, não morre E a sete de sete A tua amiga me ligou e disse Que você está na hora No certo dela E eu confesso Eu só queria te ver Ficado Pra te dizer Quem está feliz de ver a gente hoje aqui Joga essa mão pra cima, amor Eu te esperarei Vem, nós sentaremos junto frente Tá lindo E de mãos dadas vão Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos não desiste, amor O teu olhar no seu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Eu não quero nada Sigo cantando com a luz apagada Mesmo que passe Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Mesmo cantando com a luz apagada Coleguinhas Não deixem que a festa caia Joga essa festa pra cima Joga Pô, pô, pô Legal Legal, legal Legal Vai, coleguinha Palma da mão Canta, gente Quando o mel é bom A beira sempre volta Olha você me ligando Com a sua mensagem Se não ligasse eu iria ligar Mas esperei a tua reação A verdade é que a noite passada Ficou tatuada em meu coração Aí o cara veio Você fez o jeito gostoso O cheiro ficou no meu corpo Em amor O teu gosto O gosto do mel O cheiro da rosa O meu gosto O esbozado no meu corpo Teu seduzado Entrando no meu cabelo Ai, ai, ai Joga pra cima Joga pra cima, maçada Uma mensagem Uma mensagem Mas quando o mel é bom Quando o mel é bom Quando o mel é bom Joga as duas mãos pra cima E diz o que é pra nós Joga a mão Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E grita Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Eu fiquei sem resposta Eu fiquei sem resposta Mas quando o mel é bom Mas quando o mel é bom Joga a mão pra cima 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 E diz o que? O que a gente não é preciso dividir Fizemos não de plano, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos do tempo em relação Depois decidimos o final Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas essa casa eu só vou levar E se amanhã, amanhã a gente se acertar, tudo bem Mas se adentrar, posso beber Mas essa casa eu só vou levar É o meu amor e o nosso cachorro Fizemos não de plano, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos do tempo em relação Nós dois Depois decidimos o final Espero que seja o amor Quem está nas ofensas Quem está nas ofensas, joga essa mão E se amanhã, amanhã a gente se acertar, tudo bem Mas se a gente não Olha que você é bonita, bebê E até ficar no soro Mas essa casa eu só vou levar É o meu amor e o nosso cachorro É o meu amor e o nosso cachorro Beijo Porque a sofrência aqui é garantida Chora não, coleguinha Pra ficar bonito, gente Joga as mãos pra cima E balança, vai A palma da mão, a palma da mão Empreguei minha filha Ouvi, deixei em duas mãos Pensei que fosse um manjo Mas foi por a ilusão A sua pesca preia a cara Você me demonstrou Que não teve momento Me enganou Me enganou ainda mais Brincou com o meu segmento Por quê? Gente, já me E aí? Quando chega da rua Que eu abro essa porta Eu sinto outro cheiro Quando você me torna Eu vejo a mentira Estampada em sua cara Por quê? Pra agir assim Prometendo, Senhor E aí? Quando chega da rua Eu abro essa porta Quando você me torna Veja a mentira Estampada em sua cara Agora a grafia Mãozinha pra cima, gente Joga, joga, joga Que coisa linda, gente Última atração da noite Nós aqui, brocando com tudo Aí você olha na cara dele Olha na cara dela e diz Chora, piscera Nessa piscera Chora Vai, piscera Volta, vai, volta Volta, vai, volta Eu poderia te enganar Em ti Fingi 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 Esqueci Mas a verdade é que eu me vou Sonhar Em ti Perdoa, não fui santo Este é meu último pedido Loucamente Loucamente Assim eu só Te lê Não vai doer E a galera Solta a voz e canta Volta, volta Volta, volta O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta Volta, volta A nossa felicidade Eu te amo, você sabe É melhor viver embriagando Do que viver iludindo Mais uma pra você Sucesso 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 Segura a gente Eu pensei de te procurar E batei o seu apartamento Tentando reconciliar O nosso relacionamento Joguei mensagem Mandei mensagem Te liguei Pra reviver a nossa história Você não quis se preocupar Quem mandou ele passear Você não pode Se dá tempo, o tempo, o tempo Vai mudando o coração E tá parando de sofrer A saudade já não incomoda Tanto quando incomoda Joga essa mão, joga essa mão Joga essa mão, joga essa mão e diz o quê? Tentando reconciliar E bater na porta Na minha cara Não deu-te pra curar Agora eu me curar Agora eu me curar Tomei uma doce e me curar Tomei uma doce e me curar Agora eu me curar Joga a mãozinha pra cima Palma na mão Palma na mão Quem já tomou hoje Levanta o copo Levanta o litro de uísque A cerveja E hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Vou beber Vou beber Vou beber Eu sei que a fila manda E a garraga gira Se tu sentir saudade Tu vai pro final da fila Sei que a fila manda E a garraga gira Se tu sentir saudade Tu vai pro final da fila Bebeu com a lima Carice e paz Beijando a boca e moda Ser fiel é foda Se a bebida complica Se a bebida complica Hoje eu vou beber Joga a mãozinha pra cima Também poderia ser bem mais que uma saudade Uma vontade ligada pra te ouvir falar E não vem negar, ainda sente meu perfume Eu chego lá no ar Dessa saudade em vez de morrer Deixa-se em orgulho e vem correndo dizer Que sente-me Joga pra cima e esquece Você também quer me procurar Azul Você também sente como Quando é esse amor, aquele amor O nosso amor Esquece Você também quer me procurar Azul Eu sei Você também sente como Quando é esse amor, aquele amor O nosso amor Oh, oh, oh Mais uma! Quem já levou chifre, pode assumir nesse momento Eu também já não vesti de nota porra, não tô nem aí Não me tem, por que não me faz, me vira essa cara Por cada vez que passo junto a ti Não me tem, desse veneno Ai que tudo que pura esmaga, não tem conversa sobre mim Por que tu sentes tanto rancor De um homem, de um homem que te amou de querer E tu deixaste de esforçar Joga pra cima, João! Que mal te vi Só as mulheres nessa festa Atenção, mulherada Meu trio, delícia, mulherada Ai, gostãozinho Ai, gostãozinho Ai, gostãozinho Atenção, mulherada Uau! Mais uma! Pare de favela! Pare de favela! Simoninha é pare de favela! Moia Gordinha é pare de favela! Os penos preparados pra... A Simarinha é pare de favela! Minha madrinha é pare de favela! As coleguinhas é pare de favela! Os penos preparados pra fuder com a jornadela! Vai! Show! E ela veio quente, hoje eu tô perdendo! Ela veio quente, hoje eu tô perdendo! Quer desafiar? Não tô entendendo! Deixa o QR, gente vai voltar! Oi! E a minha banda é pare de favela! Minha galera é pare de favela! Galera da Bahia é pare de favela! Os penos preparados pra... Minha galera é pare de favela! A Simarinha é pare de favela! O salmoneiro é pare de favela! Quem não preparado pra... Eu budei na jornadela! A Simarinha é pare de favela! A Simarinha é pare de favela! De lá! E eu vou convocar as alfinhas, venha assim Pra fazer um aquecimento e sentar Olha só por se envolver Me mata gostosinho Me mata gostosinho Olha o piso do grau Do bander Vai! Devagarinho Devagarinho Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho 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 Desce novinha com a mão no joelho Devagarinho 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 Desce novinha com a mão Desce novinha Desce novinha Desce neném E eu vou convocar as novinhas bem assim Pra fazer um aquecimento recetado Olha só que se envolver Uma pincel docezinha Uma pincel docezinha Olha o kit do gráfito Porque vai devagarinho Já se não vinha com o mundo Devagarinho, devagarinho Já se não vinha com a mão no joelhinho Devagarinho, devagarinho Já se não vinha com a mão Devagarinho, devagarinho Desce novinha Desce novinha Desce novinha Vai! Vai, coleguinhas! Vai, coleguinhas! Procurei Encontrei Meu amor Para a metade Me entreguei Te mostrei Que eu sou A minha verdade Eu sou Pássaro 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 Procure entender Porquê Porquê Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Quem eu amo Foi valer a pena Ficar esta cena E ver meu roteiro Amo Quem eu amo Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu quero Todo dia eu amo Todo dia eu quero Todo dia eu amo Só você Eu fui valer a pena Ficar esta cena E ver meu roteiro Amo O que é viver O que eu amo A rosa A rosa A rosa A rosa A rosa A rosa Pássaro Pássaro De uma reparação De uma reparação Se encontra em qualquer esquina É eternidade De uma reparação Mas se no que Na verdade social Uma vez É assim Não tem outro jeito nenhum Só existe um Não tem outro jeito nenhum 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 Dia 3 de setembro Tem simbora e simbora Na vaquejada de Serrinha Gente Tem dias que eu sinto Que ainda sou você Tem noites que você chora A nossa separação E não adianta a gente insistir Que procura um amor E um alívio Amor Não se encontra em qualquer esquina É eternidade E alma E se no que Na verdade só se ama É assim Não tem outro jeito nenhum Só existe um Só existe um Não tem outro jeito nenhum 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 Só existe um Não tem outro jeito nenhum Se no meu coração você Não tem outro jeito nenhum Não tem outro jeito nenhum Eu fico rascando Não vou negar e não vou apapar os vasos Nunca mais amar assim Dessa maneira Repita comigo aí embaixo Diga que é amor pra vida inteira Diga É amor pra vida inteira É amor pra vida inteira Duvido você não toma um agora com essa moda aqui Duvido você não toma um Mas agora fez Diz que está mutado Aposentou o corpo Não quer mais saber de algo Diz que me falou Que nunca mais beberia Jurou pela vida Pela mãe, pela avó Pela tia Vai ser muita tentação Pode zap, pode zap Bora sair, bora sair, bora sair As festas e baladas Pra curar a desilusão Vou por uma boa causa Toda jura feita Será perdoada Próxima gente Quando a saudade mal tratava Lembrando a boca Que a cara é sua Duvido você não toma um agora com essa moda Duvido você não toma um agora com essa moda Duvido você não toma um agora com essa moda Duvido você não toma um agora com essa moda Duvido você não toma um agora com essa moda Não toma um agora com essa moda É, mas eu te dei valor Você não toma um agora com essa moda Duvido você não toma um agora com essa moda Todos já sabem que o seu amor Sou eu O que é que você vai fazer pra eu voltar? Amor profundo foi meu Você não deu valor E agora perdeu Todos já sabem que o seu amor Sou eu Sou eu O que é que você vai fazer? Joga a mãozinha pra cima pra ficar bonito É, quando eu te dei valor Você não tava nem aí Agora vem chorando Querendo voltar Agora já fui eu É, quando eu corri atrás Você nem se E agora E agora ele vem dizendo Que me amava Perdeu Amor profundo foi meu Você não deu valor Agora perdeu Todos já sabem que o seu amor Sou eu E o que é que você vai fazer? Pra eu voltar Amor profundo foi meu Você não quis assumir Agora perdeu Todos já sabem que o seu amor Sou eu O que é que você vai fazer? Vamos jogar a mão pra cima pra ficar bonito Bora, vai Joga Joga Balança Legal Geral Bonito É ótimo Arranca esse topo, mulher Vai Vai Arranca Arranca essa topo Bate palmas Bate palmas pra nós Filhos Eu sei que vocês estão tudo cansados já nessa misera Última Última banda da noite Sempre toma no caneco É natural Mas eu vou dizer um negócio pra vocês Vocês estão animados Bicho O trem tá bonito O trem tá bonito Menino Tô gostando de ver Simone Agora você quer que eu divida no meio? Não, né? Já sabe, né? É experiente, né? Pra dentro, né? Vamos todo mundo Seguinte Vamos fazer um vídeo bem bacana pra gente postar nas nossas redes sociais Todo mundo que tá aqui nessa festa Vamos jogar a mão pra cima Mas é todo mundo mesmo Quem não jogar a mão pra cima Terá sete anos de azar nessa misera E tem mais O lado que cantar mais alto Eu vou ficar prestando atenção em vocês Eu vou pegar dez pessoas pra tirar foto pra gente aqui atrás, ó Só quem tiver animado Né? Delícia Simone, comando o lado direito Com o camarote Eu comando o lado esquerdo Com o meu camarote aqui, brocante Então vamos lá Galera do fundão Tá valendo pra vocês, filhos Vamos lá Conta, Simone Um, dois Um, dois Três e joga Foi, 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 foi Amor pra fundo foi o meu Você não deu valor e agora Todos já sabem que o seu amor Sou eu E o que é que você vai fazer pra eu voltar? Meu lado esquerdo Joga, joga, joga Amor pra fundo foi o meu Você não deu valor e agora Todos já sabem que o seu amor Sou eu O que é que você vai fazer pra que eu vou dar? Joga as mãos pra cima, senhor do morfim! Joga as mãos pra cima! Esfrega! Esfrega nessa miséria! Aô, modão! Palma da mão! Jê! Jê! Vai! Oh, você! Quando o meu é bom, a mulher sempre volta Olha você me ligando, passando mensagem Se não ligasse, eu iria ligar Mas esperei a tua reza A verdade é que a noite passada Ficou tatuado meu coração Você fez o jeito que gostou O cheiro ficou no meu corpinho A dor, meu gosto O gosto do mel O cheiro da rosa O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Você veio do céu O nosso romance Além de um quarto de motel Eu tava esperando Um sinal, uma mensagem E uma esposa Mas quando o meu é bom Quando o meu é bom Quando o meu é bom Coisa linda, gente Obrigada, gente É três, seteiro Tem serrinha, gente Tchau, meus amores Tchau, meus amores Tchau, coleguinhas Tchau, coleguinhas Coisa linda, gente Obrigado Camarote lá, direita Obrigada Tchau, coleguinhas Tchau, meus amores Tchau Tchau, senhor Tchau, meu amores Se inscreva no canal.